Boa noite, galera. Hoje eu vou estar aqui para ensinar um pouco para vocês aí sobre a ferramenta Microsoft Word, tá? Então assim, os primeiros estudos, essa ferramenta aí que tem sido uma das mais utilizadas aí no mercado de trabalho. Então vou mostrar coisas básicas aqui, tá? Então a gente vai, ao decorrer das aulas, aprender desde inserções de figuras, utilização da ferramenta até a formatação a BNT, beleza? Então, estamos aqui no Word, tá? Então a gente vai passar a página da Rios, tem aqui a página inicial, eu tenho ferramentas de área de transferência, também colar, colar especial, aqui de fonte, agora eu tenho famílias, tamanho, né? Negrito, itálico, sublinhado, aí a gente vai trabalhar com essa família aqui nessa primeira aula e provavelmente chegaremos até aqui na parte de parágrafo também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer para iniciar aqui o nosso estudo nessa ferramenta é ter algum tipo de texto para a gente poder formatar, tá? Então eu vou usar um comando aqui igual, deixa eu aumentar o zoom para poder ficar mais visível para vocês no vídeo, igual o Randy, que vem do randômico, tá? Então eu vou gerar textos e eu vou pedir para ele gerar para mim cinco parágrafos com mais ou menos duas linhas cada parágrafo, ok? Então, é uma ferramenta bem precisa, então tem um, dois, três, quatro, cinco ou um pouquinho mais, tá? Então não é tão exagerado. Aqui a gente já dá para iniciar os nossos estudos, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o campo de família. Como assim, professor? Esse primeiro parágrafo eu vou selecionar, tá? Para me selecionar tem algumas maneiras, posso vir com o mouse e fazer essa seleção, posso vir do lado esquerdo, tá? Vou tirar aqui, ó, até clicar duas vezes e ele seleciona também, ó, clica do lado ou também clicar dentro do parágrafo três vezes, uma vez, duas vezes, ó, clico na palavra, duas vezes ele seleciona a palavra e três vezes rapidamente ele seleciona o parágrafo do outro, tá? Então aqui dentro dessa família eu vou mudar para alguns tipos de fonte, a gente chama de família, então notem que o modelo aqui ele muda também, ó, calibre, né, ó, consola, vou pegar um bem diferente para a gente notar aqui, o narrow, tá? Notem que ele, ele, a escrita tá, tá diferente, né, vou pegar uma bem, bem diferente mesmo, ó, ela tem um nível de negrito um pouco maior, tá? Aqui do lado nessa ferramenta eu posso aumentar o tamanho, dez, eu posso vir aqui e digitar treze, né, posso vir dentro da ferramenta, deixa eu puxar isso aqui, digitar, sei lá, cinquenta, né, e vai ficar gigantesco, vamos mudar aqui e voltar para uns dezesseis, tá? Eu posso selecionar uma palavra especificamente, né, das duas maneiras que eu ensinei, duas vezes aqui, posso vir aqui também, ó, nessa próxima ferramentinha, tá vendo? Posso trocar a cor, ó, ó, vou colocar azul, nessa aqui, eu vou colocar verde, tá? É, vou pegar o segundo parágrafo, vou selecionar ele todo, clicando três vezes, vou, vou colocar um areal aqui, fonte de areal, a nota é um pouco diferente, vou aumentar aqui o tamanho da fonte, tá vendo esses dois azinhos? É um aumento preciso, ponto a ponto, então eu posso ir apertando aqui, ó, treze, ou se eu pulo de doze para quatorze, tá? Essa fonte, ela tem essa especificidade de aumentar de dois em dois, né, se eu precisar, vou colocar aqui treze, só ir lá e dar um enter, tá? Funciona também, beleza? Então, tá areal, eu quero deixar uma parte do meu texto em negrito, destacado, eu seleciono o texto aqui, venho no N, coloco em negrito, vou pôr uma parte sem selecionar, se eu clicar de novo, ele tira o negrito. Negrito, gente, nada mais é do que a quantidade, né, de, do espessamento da luna, tá? Então, assim, eu vou deixar em destaque, né, eu vou deixar mais grosso, mais visível a fonte, tá? Então, eu deixei em negrito aqui, vou pegar uma outra parte do meu texto, vou deixar em itálico, notem que esse itálico, ele deixa a letra um pouquinho deitadinha, tá vendo, é diferente também. E eu vou escolher uma parte aqui, essa parte que tá em azul, e eu vou usar o sublinhado, tá vendo, o sublinhado ele deixa um underline aqui na nossa linha, tá? Então, o que a gente viu até agora? Família, tamanho, o negrito, o itálico, o sublinhado, tá? E eu ainda posso usar também essa próxima ferramenta, que é chamada de taxada. Olha aqui, vou clicar na palavra, e ela coloca como se fosse, né, quando a gente cancela algo, tá? Como assim, professor? Vou deixar um exemplo mais legal aqui, ó. Caps de Ncifão. 700 por 400. Então, essa aplicação seria bem interessante, vocês já viram isso acontecer milhares de vezes. Ó, de 700 por 400. Posso vir aqui ainda mudar a cor, né? Vai dar mais um destaque. Ok? E se vocês quisessem, a gente tiraria o negrito daqui. Ó, fica um texto bem interessante, tá? Ao fim da aula, eu vou pedir para que vocês depois, né, possam estar aplicando ou replicando tudo que eu mostrei nessa aula, tá? Então, próxima ferramentinha, mostrei que eu aumento ponto a ponto. Próxima ferramenta aqui é maiúsculas e minúsculas, tá vendo? Aqui eu tenho uma palavra que está toda em minúsculo. Eu posso vir aqui e falar que eu quero que ela fique toda em maiúsculo. Tá bem interessante, né? Ó, se eu pegar todo o meu parágrafo, vou selecionar três vezes. Venho aqui, maiúsculas, né? Em todas, tá vendo? Vai ficar todo em caixa alta. Eu posso mudar todos para minúsculo. Eu posso colocar a primeira letra maiúsculo, tá? E assim eu posso ir alternando para o que eu quero, tá? Posso colocar um maior, um maiúsculo e um minúsculo, tá? Ó, alternar maiúsculo e minúsculo. Fica um minúsculo, um maiúsculo, um minúsculo, um maiúsculo, tá? A gente consegue fazer bastante coisa com essa ferramenta, beleza? Vou mostrar aqui, faltou mostrar dessa família fonte, o subscrito e o subscrito, tá? Subscrito, gente, ou subscrito. Por exemplo, se eu quisesse escrever H2O, tá? Notem que esse H2O fica parecendo H20, né? Então, para mim fazer notações matemáticas, notações químicas, o mais interessante é usar esse recurso aqui. Ele desce um nível na palavra ou sobe um nível. Como assim, professor? H2O, a gente tem um 2 em subnível, ou seja, ele está abaixo da linha ali. Então, vou usar o subscrito, né? Onde eu quero no 2. E aí eu tenho a palavra H2O, né? Aqui a fórmula da água é de maneira bem mais... Com a escrita bem mais apropriada. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou escrever uma anotação em matemática, 10 a segunda. Então, notem que está 10, está 102 aqui, né? Então, eu não quero que fique assim, quero que ela tenha uma propriedade matemática. Vou selecionar aqui só o 2. E aí eu tenho um 10 a segunda, vou até mudar a cor aqui para ficar mais interessante. 10 a segunda, tá? E aí se a pessoa quiser voltar ao normal, a escrita, eu aperto de novo. Ela vai ficar no mesmo nível e eu consigo escrever o que eu quiser. Ok. Então, meu povo, com essa aula, né? Nessa aula a gente abordou inúmeros princípios aí da utilização do Word. Eu vou deixar um pequeno exercício, tá? Para que vocês consigam usar todas essas ferramentas. Na verdade, só faltou essa daqui, tá? Permito de limpar a formatação. Vou selecionar tudo. Coloco na borrachinha e ele volta azul do zero. Aí eu dou aqui também. Vou limpar a formatação. Já não tem mais. E também limpei a formatação. Ele volta para o padrão default do texto. E aí eu vou deixar alguns exercícios para que vocês possam praticar. Né? Algumas coisas a gente só aprende fazendo, né? A teoria é um pouco diferente da prática. Solicito que vocês, né? Recomendo fortemente que vocês também pratiquem. Então, eu vou passar um exercício para que vocês usem toda essa camada aqui, tá? Desse agrupamento hoje. Eu vou passar só mais essas três ferramentas aqui de alinhamento, tá? Então, notem que eu vou usar esse alinhamento. Por exemplo, se eu tivesse um título aqui, vou dar um enter, né? Se eu quisesse colocar um título. Vou escrever até título. Eu quero que o título fique centralizado. Notem que, naturalmente, o alinhamento que vem em padrão do Word, é o alinhamento à esquerda. Tá vendo? A ferramenta fica até já marcada. Se eu quiser selecionar e jogar ele para o centro, eu uso o centralizar. Tá? Então, ele vai ficar no centro dos meus documentos. Se quiser que ele fique à direita, eu jogo ele lá para a direita. Ou esquerda, ou centralizar. Tá? Mesma coisa a gente consegue fazer com o resto do texto. Vou selecionar aqui, ó. E vou colocar justificado. O que é esse justificado, professor? Justificado, ele divide, né? O alinhamento, tanto à esquerda ou à direita. Ou a quantidade de conteúdo para a direita ou para a esquerda. Notem aqui, ó. Esse está com o alinhamento à esquerda. Aqui está tudo alinhado à esquerda. Não importando se vai ficar faltando, né? Ou vai ficar desigual, desigual aqui o lado direito. Quando eu coloco no justificado, ele tenta alinhar, né? Tá vendo? Alinhado à esquerda e alinhado à direita. Tá? O centralizado a gente viu. Vamos selecionar aqui. Tá? E ele centraliza o texto aí no meio do nosso documento. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula rápida, mas a gente viu bastante conteúdo. Vou deixar exercício para que vocês me entreguem. Qualquer dúvida, tá? Qualquer tipo de dúvida, vocês podem me mandar. Aí a gente tenta sanar aí. Ok? Muito obrigado. E tenha uma boa noite. E até a gente tenta sanar. O que é isso?